Salve galera, beleza? Finalmente chegou o dia da gente testar essa maravilha aqui, que é a 556 da Wolf, a faca de pescoço da marca Wolf. Se você ainda não conhece, há pouco tempo eu fiz um inbox dela quando eu recebi essa maravilha aqui e deixei uma reservada para o sorteio da rifa que acontece agora em março. Se você já está vendo esse vídeo agora depois da rifa, não se preocupa porque todo mês vai ter um sorteio diferente. Então é só você se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, aproveita e dá aquele like lá também e segue também o Instagram e o Facebook, porque lá eu posto mais coisas sobre o sorteio, beleza? E o sorteio também é feito pelo Instagram, ok? Então aguardo você lá e vamos começar os testes? Mas antes de começar o teste, eu tenho que te apresentar melhor essa belezinha aqui, tá? Vem com essa cordinha aqui que é estilo aquelas cordões de fuzileiro que vem com a plaquinha de identificação, né? É desse tipo aqui, você pode aumentar e diminuir, aqui ó, é só soltar aqui, ó, soltou, pode aumentar, diminuir, fazer o tamanho que você quiser. É, vamos lá, deixa eu falar aqui primeiro da bainha. A bainha é feita em polímetro, mas é um polímetro muito bom, resistente, tá? É, e tem esse clipe, que é muito bom, cara, porque ele vira aqui, ó, ele gira 360 graus, ó, olha que maravilha. Então você pode prender a bainha no cinto de várias formas diferentes. E pra você que é canhoto, né, e quer mudar o prendedor, não tem problema, é só você usar uma chave L, você vem aqui, ó, solta aqui, aqui, são quatro parafusos, você solta o clipe e prende pelo outro lado, que vai dar no mesmo. Ou então se você só quiser usar ela no pescoço, você usa sem esse clipe aqui, porque ela vai ficar mais leve ainda. Porque a bainha mais a faca, ela tem só 137 gramas, entendeu? Só a faca aqui, ela tem 70 gramas. É levíssima, 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 levíssima. Então dá pra você usar no pescoço com tranquilidade. Vamos falar aqui então da faca? Olha só, essa daqui é a faca do fabricante Sam Remus, projetada pela Wolf. Aqui tá o logozinho da Wolf, o lobo, né? Aqui está o modelo, ó, o Wolf 556. Tem esse nome, 556, por quê? Ó, esse daqui é o formato, a silhueta de um projétil do fuzil 556. Tamanho real de um projétil. Ficou bem estiloso, não é? Aí tem aqui a pegada boa, uma ótima pegada pra você fazer um talho, alguma coisa, que eu vou mostrar pra vocês já já. Aqui na lâmina são 70 milímetros, ou seja, 7 centímetros e mais 10 centímetros do cabo. Dá um total de 17 centímetros. A lâmina, por ter só 7 centímetros, então você pode usar sem problema nenhum em qualquer estado do Brasil, né? Porque os estados que mais causam problemas com a legislação, né? Na legislação em relação à faca, a arma branca, é acima de 10 centímetros. Então como ela tem 7 centímetros, é tranquilo, ok? Você vai poder usar ela. Ela vem com afiação boa, aliás, muito boa. Então eu vou mostrar o teste que eu fiz com papel assim que eu recebi ela, com a afiação original. Se ela tá afiada, olha, maravilha, uma afiação boa já de... Olha, que delícia, ó. Opa. Que isso, hein? Tua faca tá cortando assim, hein? Olha aí, vamos ver aqui no meio, assim, ó. É, eu acho que tá cortando bem, tem que ter cuidado com meus dedos, hein? Pra você ter mais detalhes dela, eu vou deixar na descrição aqui embaixo todos os detalhes dessa faca. O tipo de aço que vem descrito aqui, ó, é o 8CR, aqui, ó, o 8CR13MOV, tá ok? Esse é o tipo de aço. Aí o fabricante, vou deixar todos os detalhes aqui melhor na descrição, tá ok? Só você ir lá e ver, e aproveita, já que tá lá embaixo, aproveita e já deixa o comentário. Então vamos começar o teste, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sem problemas Muito bom Isso daqui, será que corta? Isso daqui é um fio De 2,5 milímetros Fio normal de eletricidade Vamos ver o que ele faz Rapaz, não é que cortou? Aí tu fala, ah não tem Tá sem o cobre essa parte aí Tá vendo aqui o cobre? Cortou Continua cortando bem Bom, você deve estar falando Ah, isso daqui são coisas fáceis Não, realmente são coisas fáceis Cordinha de nalho, para-corde Fio Mas eu fiz um teste também Com coco Foi o primeiro teste, foi a primeira coisa que eu usei A faca foi com coco Então olha só como ele cortou o coco que nem manteiga E aí Se inscreva no canal. 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 E tem também esse outro pedaço aqui de tábua. Vamos começar a cortar ele. Então vamos lá. Por qual que eu começo? Deixa eu ver. Vou começar por essa daqui. Deixa eu ver aqui como eu vou cortar. Vamos fazer aqui assim. Batone. Começar com batone. Já foi. Não é madeira ruim não, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos bater. Falaram que é boa. Vamos ver se é boa, né? Vamos ver se é boa, né? Olha. E sem dentes. Lembrando que uma faca de pescoço, pessoal, não é pra cortar isso, tá? Faca de pescoço é pra trabalhos mais detalhados. Você fazer aqui, ó. Isso daqui, ó. Olha lá. Aí se a gente quisesse fazer uma lança, né? Uma ponta de lança. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. E aí, tá bom assim? Tá. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui. Aqui, se a gente quisesse fazer uma pedra de estipa... E aí, tá bom? Será que a gente fez isso daqui, vamos ver se ela risca também a pederneira? Que ela só tem um refeiximento todo preto. Será que ela risca a pederneira? Então agora, vamos tentar fazer fogo. Vamos usar aqui uma pederneira. Ó. E... Acho que risca, hein? Aqui eu usei a parte aqui, ó. Essa curvinha aqui, o couro. Tá vendo? Pra poder riscar. Aí, vamos riscar aqui em cima também? Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ver. É. Aqui em cima, ela não tá riscando. Talvez seja por causa da pintura. Entendeu? Então, ó. Vai ter que ir bastante. Ah. Agora foi. Olha. Só pra poder riscar aqui um pouquinho, ó. Riscar um pouquinho ela. Pra poder tirar um pouco da pintura. Um pouquinho da pintura. Mas você pode usar essa parte aqui de baixo, ó. Aqui, ó. Onde acaba a lâmina. Ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui dá pra você usar pra riscar a pederneira também. Ó. 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 Como sai bem. Vamos... Vamos tentar fazer um fogo aqui rápido. Vamos ver. Acendeu. Vou pegar as espécie pra cá. Viu? Então tá aí Faca 556 Da Wolf E aí, passou no teste? Conta aí pra mim Tem algum teste que você gostaria que eu fizesse com ela E eu não fiz Então deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar fazendo e vou postar lá no Instagram Beleza? Conto com você Conto com essa sua participação Alguns dias atrás eu botei lá no Instagram Algumas pessoas falaram algumas coisas Que eu poderia testar ela Uma delas foi o frango Foi o fio Então testei e se você tiver mais ideia Bota aqui embaixo que eu vou testar lá no Instagram Se você se interessou por essa faca Essa faca já está à venda Lá na Rota Extrema É só você ir lá e fazer a sua compra Na Rota Extrema Detalhe, está ainda na pré-venda A partir do dia 23 Ela vai ser Dia 23 de março ela vai começar a ser distribuída Então se você fizer a compra agora Você vai ter uma das primeiras facas Da Wolf 556 E não esquece Se você gostou aqui do canal de Brava Rio Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho de notificações Dá aquele like Me segue lá no Instagram Que eu sempre posto Uma coisa nova lá Uma coisa interessante Dos vídeos Ou então de outras aventuras que eu estou fazendo Beleza? Conto com você Conto com a sua participação Tchau 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 Tchau